O que você faz é o momento Porque eu sei que a ampulheta tá medindo o tempo Mas se você quebrar, a areia vai embora O tempo é uma questão de tudo, é uma questão do agora Tem certeza que é meia, você quer falar pra mim Mas perante a batalha sabe que eu causo seu fim Eu entendi, mas só com a cicatriz Meia nunca foi natal, o presente não é um final feliz E daí eu batiz, você fala que eu sou sax, sou Ajax Tô voando, então digam no debate Eu sou é tipo um sax, do rap, você é um drone Essência de um meu jazz, bateria e trompone Por isso mesmo que eu bati, você não entendeu? Você compreendeu? Do meu vulgo você citou, você falou Eu sou tipo o ciclo, vai se entender A do inferno sem o pacto e meia meia Primeiro round, vocês ouviram as rimas, o moleque é monstro Isso mesmo, família, palminha, porque o moleque ama demais Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Cairós Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do SIC SIC 1 a 0 E tudo que vai VOLTA E aí, Brancão Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita aí, Brancão Se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão É tudo pelo RIP A texte prova é o contrário É diferente, até acho hilário É pela cultura quanto te ajuda Quanto você salva, é uma ressalva Eles vão falar da sua alma Mas você não entendeu o que é o esforço E pra me dar no prato a alma não vai Vale no meu volto É como um preço, é como um pasto O precipício é um aberto de quem anda solitário Cê não entendeu que é assim Pensamento e cantinho A minha rima do vale do fim Por isso eu vi estátuas Sem mágoa Sem pensar de não é justo Se chacar em pé da água Sigo intacto E eu vou te dizer Que eu rimo e sou compacto Você vai se fuder Você é um pacto A sua alma se vai vender Eu sou um cacto A água onde não deveria ser Mas você não é justo O verso isso é fácil Eu a mato Eu passo por cima Depende qual caso Cê sabe que eu não vendo A minha alma na parada Diabo olhou pra mim Disse que eu não valia nada É muito fácil de fazer Tô fazendo O verso sempre pra me render Porque dinheiro no bolso Nunca vai valer nada Se você não salvar os irmãos Que correm por você na quebrada Terceiro 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 Aê certo família Quem ama a cultura Quem ama a mãe Aê levanta a mão Aê a polícia Levanta a mão Aê o peixão vai puxar o grito do Bolsonaro Aê certo Vamos emanar todo o ódio Vê se verma aí O bagulho é louco Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Sai Bolsonaro do putico do Brasil Não adianta, você vira a janta, nada te redime E tem que entender que eu tenho o meu próprio time É porque eu vim do rock, eu sou preto igual time Jogador não rendeu pro crime, eu vou te bater Na quebra a fome bate, o crime rende você E já fiz o que vai vir, o único que eu vou cobrar Como uma cobra você acende, infelizmente ela vai te ficar Ela não vai te ficar, não, o crime não rende, nunca deixa ela nos pés Porque se o crime é outro time, eu nasci pra ser o camisa 10 Só que você tem que entender, e mano agora você já tá na sede Já que o crime é um jogador, nunca vai passar do guarda-rede Todo mundo quer ser o camisa 10, você não entendeu como que isso é sublime Você quer ser o camisa 10, o cinco do banco é o astro do time Por isso o tema não vale de nada a camisa, mano o que pisa é que você é o tipo do ipisa Astro rei ou astro do time não entende, esse é o banco Na verdade você tem que entender o quanto que eu te espanco E mano parceiro hoje eu te espanco Se ele é o astro rei, é porque ele tá esquentando o banco Tem certeza é astro rei, entende a sua camisa Aqui é escorpião rei, na minha terra você não pisa Só que o leão é muito mais que você, sem a juva pede ajuda que agora vai se fuder Entre eu e você, a diferença é o alvoroce Eu não piso na sua terra, eu piso no seu pescoço Tem certeza que ela é o fusão, eu já entendi, por isso que eu te bati Perante esse frio, você é rei leão, eu entendi a parada O bisome é simba, samba por pala de prata E aí Camerão, faz barulho aí de cima Aê família, não é o banco, caralho, parabéns, parabéns, esse barulho pra caralho Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Caio Heróis faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Sinque